O que eu mais gosto da casa é isso, é a implantação e a relação com a paisagem e os percúncios que isso gera. A gente gostou e buscou respeitar isso, então a casa tem um diálogo com a paisagem que deu bastante trabalho e foi cuidadoso. Acho que é isso que eu mais gosto desse projeto. E eles queriam, demoriam o chalé e construíam uma casa nova, uma casa com três quadros. O patamar é ficar uma área vazia, um estacionamento, uma área um pouco sem uso. A gente quis colocar a sala e a cozinha ali, a lareira, coisas para de fato direcionar essa ocupação. Eu acho que isso deu bastante certo. O pessoal bota as cadeiras fora, gosta de tomar sol. A sala, toda a vedação, praticamente, toda a vedação é vidro. Só tem uma janela, de fato, na sala, que é a que fica na frente da bancada da cozinha. E o resto são portas. Como é muito sombreado, não esquenta tanto. O inverno fica um pouco fria, por isso a gente botou uma lareira na fachada sul. Cada volume também ajudou a fechar de uma outra forma algumas vistas. Então você consegue, além de ter uma função estrutural de contraventar os cachinhos, eu acho que ele resguarda um pouco e não deixa ser tão devassado. Uma sala que é toda, no fundo, é toda de vidro. Para as esquadras, a gente usou a mesma madeira que é da estrutura, que é a igarapêra, e com seções típicas de batente. A gente quis usar esse bloco cerâmico, que era uma coisa que não era tão fácil de encontrar lá. A gente tinha uma vontade de usar cores quentes, tons que puxem para o vermelho e tudo, porque as cores da natureza são frias um pouco. Então era fazer o verde parecer mais verde. Uma coisa que eu acho muito bacana, que foi possível com o uso do bloco cerâmico, são os nichos que a gente fez na parede. Bom, os nichos servem para você botar um livro, uma luminária. As telhas são telhas metálicas, era um material, enfim, é uma telha tipo sanduíche, é um material que dá um bom isolamento térmico, que é super leve, e era um material que ia agilizar a construção e não ia sobrecarregar a estrutura de madeira. Como o telhado é inclinado e acompanha a pendente do terreno, você tem situações sempre diferentes dentro da casa. Então acho que isso gera um espaço rico e, ao mesmo tempo, em continuidade. O piso tem essa coisa de ser uma cerâmica mais queimada e a queima dá tons diferentes também. Esse pedrisco branco que tem na frente da casa, também a gente escolheu não fazer uma iluminação noturna no jardim forte. Nas noites de lua cheia, que tem um pouco mais de luz no céu, você consegue enxergar aquilo, fica púrpura. Nós temos ventilação cruzada em todos os ambientes da casa. Essas peças pivotantes, junto com as janelas que dão na parte de trás dos quartos, fazem com que todos os ambientes, de fato, possam ter ventilação cruzada. Que dentro dos quartos você controla com um blackout, uma cortina, rolou. E os banheiros têm ventilação permanente. Então, mesmo se você não quiser abrir, às vezes, a janela do quarto, abrindo a porta do quarto para o banheiro, você também permite que a ventilação cruze. Um trecho da casa que risuenta um pouco na topografia, então os quartos estão um pouco sendo enterrados, uma coisa um pouco mais escura, mais aconchegante, com uma condição térmica melhor também, porque mais fechada, as paredes têm uma inércia térmica adequada. A casa está implantada sobre o muro de arrimo. E o desnível, toda essa topografia é palpável no uso da casa. Ela permite também um jogo de vistas e frestas, e ela também direciona o percurso da casa. Acho que a gente buscou essa qualidade de criar um espaço que é social. Tchau!